Meus queridos amigos, é muito bom poder estar aqui de novo no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui em Sobradinho, podendo reencontrar o Sérgio e tantos outros amigos, companheiros dedicados da Seara de Jesus. Na noite de hoje nós vamos ter um tema muito especial, falar sobre a força da mulher. E a gente então analisou, bom, hoje é Dia Internacional da Mulher, vamos também fazer uma análise de algumas das mulheres especiais, que nós temos notícia, não podemos falar, claro, de todas, mas falaremos de algumas na noite de hoje. Para nós iniciarmos, nós vamos ler uma mensagem que foi produzida pelo grupo da redação do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, programa de rádio, que tem vários CDs, vocês encontram também, inclusive, na internet, vale a pena conhecer. E o título chama-se Mulheres. No mundo existem diversos tipos de mulheres. Existem as que curam com a força do seu amor e as que liviam dores com a sua compaixão. Foram exemplos de Irmã Dulce, na Bahia, e Madre Teresa, na Índia. Existem mulheres que cantam o que a gente sente e as que escrevem o que a gente sente. Há muitas mulheres glamourosas, como foi Lady Di, e mulheres maravilhosas que deixam lições eternas, como Eunice Weaver e Madame Courier. Existem mulheres que fazem rir e mulheres talentosas no teatro, nas telas do cinema, nos palcos do mundo. Entre tantos tipos de mulheres, existem as que não são conhecidas ou famosas. Mulheres que deixam para trás tudo o que têm em busca de uma vida nova. Lembramos das nossas nordestinas e sua luta constante contra a adversidade para que os filhos sobrevivam. Mulheres que todos os dias se encontram diante de um novo começo, que sofrem diante das injustiças das guerras e das perdas inexplicáveis, como a de um filho amado, pela tola disputa de um pedaço de terra, um território, um comando. Mães amorosas que, mesmo sem terem pão, dão calor e oferecem os seios secos aos filhos famintos. Mulheres que se submetem a duras regras para viver. Mulheres que se perguntam todos os dias, ante a violência de que são vítimas, qual será o seu destino, o seu amanhã. Mulheres que trazem escritos nos sucos da face, todos os dias de sua vida, em multiplicadas cicatrizes do tempo. Todas são mulheres especiais. Todas, mulheres tão bonitas quanto qualquer estrela, porque lutam todos os dias para fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Entre essas, as que pegam dois ônibus para ir ao trabalho e mais dois para voltar. E quando chegam em casa, encontram um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. Mulheres que vão de madrugada para a fila, a fim de garantir a matrícula do filho na escola. Mulheres empresárias que administram dezenas de funcionários de segunda a sexta e uma família todos os dias da semana. Mulheres que voltam do supermercado segurando várias sacolas, depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulheres que levam e buscam os filhos na escola. Levam os filhos para a cama, contam histórias, dão beijos e apagam a luz. Mulheres que lecionam em troca de um pequeno salário, que fazem serviço voluntário, que colhem uvas, que operam pacientes, que lavam a roupa, servem a mesa, cozinham o feijão e trabalham atrás de um balcão. Mulheres que criam filhos sozinhas, que dão um expediente de oito horas e ainda têm disposição para brincar com os pequenos e verificar se fizeram as lições da escola antes de colocá-los na cama. Mulheres que arrumam os armários, colocam flores nos vasos, fecham a cortina para o sol não desbotar os móveis, mantêm a geladeira cheia. Mulheres que sabem onde está cada coisa, o que cada filho sente e qual o melhor remédio para a dor de cotovelo do adolescente. Podem se chamar Bruna, Carla, Tereza ou Maria. O nome não importa. O que importa é o adjetivo mulher. E, então, a equipe de redação comenta A tarefa da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Tal tarefa pode ser executada no ninho doméstico, entre as paredes do lar, na empresa, na universidade, no envolvimento das ciências ou das artes, Onde quer que se encontre a mulher, Ali se deverá encontrar o amor, Um raio de luz, Uma pétala de flor, Um aconchego, Um verso, Uma canção. Então, fica aí A mensagem da equipe de redação do Momento Espírita, A partir de mensagens Quem é o Mulherão e Mulheres, Cujas autorias são desconhecidas pela equipe Da Federação Espírita, então, do Estado do Paraná. Então, nós vamos, hoje, então, falar sobre as mulheres. E, antes, fazer aqui, nós escolhemos algumas Para a gente comentar, então, sobre a força da mulher. Buscar o exemplo de resignação de Ivone do Amaral Pereira, A grande médium aqui do nosso país. Coragem da menina de Dom Rémi, Joana d'Arc, O exemplo de renúncia de Joana de Cusa, De sacrifício de Maria de Nazaré E de renovação de Maria Madalena. Vamos fazer um super compacto Para falar, rapidamente, Um pouco dessas mulheres extraordinárias. Não é isso? Vamos lá, então. Bom, vamos começar falando de Ivone Pereira. Os slides foram gentilmente cedidos Pela nossa querida Sandra Ventura, Da Federação Istro-Brasileira. E a gente apenas reduziu, por conta do nosso tempo. Bom, essa talvez seja a foto que vocês mais conheçam De Ivone Pereira. Ela era avessa a fotografias, Uma média muitíssimo discreta. Nós temos cerca de cinco fotografias somente De Ivone Pereira. E todo o seu trabalho de amor e do bem. Aqui ela, aos 30 anos, Nasceu no dia 24 de dezembro, Véspera de Natal, No município de Santa Tereza de Valença, No Rio de Janeiro. Hoje chamada Cidade de Rio das Flores. Ela é a filha mais velha, A primogênita do casal Manoel José Pereira E Elizabeth do Amaral Pereira. E curioso, não é, meus amigos? Que ela nasce nesse tempo recuado, Aliás, o mesmo ano em que o nosso querido Adolfo Pesirio de Menezes Cavalcante Retorna ao mundo espiritual. Ele retorna em 1900. E logo em seguida, ele vai estar Amparando Ivone, não é, E junto de uma pleia de outros espíritos, Trabalhando na divulgação da doutrina espírita E do consolo a muitos outros corações. E ela vai nos trazer grandes lições. Começa já pequenina. Com 29 dias de idade, Ela quase foi enterrada viva Num fenômeno que vocês conhecem Como catalepsia, Que é estudado na doutrina espírita De morte aparente, não é? E sua mãe, Que intuitivamente sabia que sua filha não estava morta, Faz uma prece sincera a Maria de Nazaré, Pedindo, então, pela sua filha. Que ela ia pedir que sua filha se devotasse, então, Ao bem, a Maria de Nazaré, Mas que ela salvasse sua filha. E aquela menina, depois da mãe, Não é inspirada em pôr-lhe as mãos, Como intuitivamente, não é? Ela foi conduzida a fazer, Como Jesus impunha suas mãos, A menina, não é? Grita, chora, Porque, inclusive, Um dos espinhos da coroa de flores Que foi colocada no seu caixãozinho, Naquela época, Se colocavam as crianças vestidas de anjo, Não é? Com flores, E também um espinho ajuda a menina, Ivone a despertar. Vejam, Desde os primeiros dias, A sua vida já foi um grande sofrimento. Ela, pequenina, Vai ter a incompreensão da família, Porque ela não reconhecia os seus pais biológicos Como os seus pais. Porque ela via Charles, o espírito, Que houvera sido seu genitor em outras existências. Via Roberto de Canaleiras e muitos outros. Ela até se confundia para saber Quem era encarnado e quem era desencarnado. E o pai tinha dificuldades. E olha, não, ela não. E ela trazia lembranças de vidas passadas. Da época em que vivia nos castelos, Tinha saudade das carruagens, Dos vestidos de seda, etc. Toda mordomia. E ela agora se vendo Numa família muitíssimo pobre Naquela cidade do Rio de Janeiro. Então, vejam, Não é como nós temos A nossa Ivone nesse dilema. E a família não enxergava o que ela via. Então, também a incompreensão Por conta da mediunidade. Tanto que até por volta dos 10 anos de idade, Ela vai viver com a avó. Porque tinha essa dificuldade de lidar com seus pais. Mas, para sua felicidade, seus pais eram espíritas. E, meus amigos, a gente não sabe o tesouro que é Reencarnarem lá com uma boa orientação religiosa. Sobretudo, quando é uma religião, não é? No sentido amplo da palavra, A filosofia espírita que vem nos trazer Tanto ensinamento, tanto consolo, Tanta luz. E ela, então, recebe de seu pai, Aos 12 anos de idade, Dois presentes. Na verdade, dois grandes tesouros. Recebe o Livro dos Espíritos E o Evangelho segundo o Espiritismo, Ambos publicados por Allan Kardec. E, ali, então, ela vai poder compreender Todo aquele fenômeno que era portadora. Inclusive, um ano depois, Já está frequentando reuniões mediúnicas. Porque ela tinha... Ela adorava frequentar. Porque ela via os espíritos que ali se encontravam. Via Dodo Bezerra, Entre tantos outros. Então, vejam, Toda a dificuldade em que ela vai passando Desde pequenina. Desde os 5 anos de idade. Então, ela vê Charles de Roberto de Colanareiras. E teve alguns avisos também. Aos 8 anos de idade, Ela tem uma visão do Senhor dos Passos. Mostrando, então, Que ela ia ter uma vida difícil. De muita dificuldade. E, ao mesmo tempo, Tem uma visão de uma ponte. Eu ia orientada para o Bittencourt Sampaio. Ele vai mostrar que aquela ponte seria... As dificuldades que ela iria enfrentar. E ele traria ali consolo E esperança para a sua vida. Eu não sei se vocês sabem, Mas, Ivone Pereira, Além de várias encarnações, Que nós temos informações, Naquela trilogia psicografada por ela, Nós temos três livros, Que, aliás, foram psicografados em ordem inversa. Para que ela não soubesse Que era dela que se tratava. Então, nós temos, Na Ordem Correta, Na Navoragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumiers. Pode deixar aceso, Acho que é melhor, Por causa da filmadora. Mas, assim, também está bom. E também, O drama da Bretânia, Quando ela vai ter informações De várias encarnações anteriores, Inclusive, vai ter mais notícias Sobre outras vidas. Inclusive, vidas em que ela cometeu suicídio. E cerca de duas ou três vidas, Ivone desencarna pelo suicídio. E, na última, ainda vai levar O seu esposo, Que ela abandona, Também a cometer o suicídio. Então, ela traz ali uma matiz, Uma série de problemas, Para regenerar. E ela já tem a orientação dos espíritos, Desde criança, então, Que a sua vida, então, Seria uma vida de provas. Uma vida de expiações, De lutas. E ela não vai ter facilidades. Vivendo sempre muito pobre, Ela não teve a felicidade de um casamento. Como ela, Houvera malbaratado a sua família, Em existências passadas, Ela não vai ter a oportunidade de se casar. Vinha viver, Vivendo, Vendendo bordados, Costurando, Vendendo arranjo de flores, Com muita dificuldade. Tanto que ela não tinha dinheiro Para comprar papel para psicografar. Ela juntava papel de pão, Papel manilha, Papel de embrulhos, E saia, então, Juntando os papéis, Para psicografar, muitas vezes, A luz de lamparina, Com muita pobreza, Com muita dificuldade. Mas ela, então, Tinha todas essas faculdades extraordinárias. Vamos ver um pouquinho mais Sobre Ivone Pereira. Eu fazia receituário homeopático também, Que cedia sempre gratuitamente. Escrevia sobre caixotes à luz de velas. Aqui um caderno de preces. Ela fazia sempre orações Por pessoas até desconhecidas, Porque ela via notícias no jornal De pessoas que haviam cometido suicídio, Ou que haviam desencarnado, E ela orava por centenas de pessoas. Ali nós vemos ali, É uma pétala de rosa. Ela gostava muito de flores, E colocava, então, Nas suas mensagens. Fotos das pessoas também, Para ajudar na sua concentração. E olha quantas faculdades mediúnicas Ela era portadora. A vidência, A psicofonia, Também a psicografia, Efeitos físicos, Inclusive materializações, Vai acontecer materializações De Frederico Chopin, Imagine, O grande compositor, Vai se materializar em sua casa. Outras materializações também ocorrem. Fenômenos de cura, Inspiração e intuição, A psicografia que já falamos, Receitista e conselheira, Inspiração para aconselhar as pessoas também, Como a gente faz, Quando está no atendimento fraterno, Que não precisa estar medianizado, A gente está sempre recebendo a inspiração, Dos amigos espirituais, Quando a gente trabalha na casa espírita, Orientando as pessoas. Então, durante 54 anos, Trabalhou com receitório homeopático, Passes, Preces e irradiações para infortunados, Que a procuravam pessoalmente ou por carta. Efeitos físicos, As materializações de Chopin, De Charles, Roberto e Canaleiras, Fazia excursões fora do corpo, No fenômeno da emancipação da alma, Que alguns chamam de desdobramento, Então, fazia passeios, Então, no mundo espiritual, E também revivendo o passado, Para que ela pudesse ter mais subsídios Para as suas psicografias, Para os seus livros, Que eram de muita riqueza. Quando vocês leem, Obras como a de Leão Tolstói, O gênio russo da literatura, Ele escrevendo com regionalismo russo, Dialetos específicos do interior da Rússia, E que ele vai dizer, Olha, nós vamos conseguir, Porque você já reencarnou na Rússia, Nós vamos acessar o conteúdo dessa memória. Ajudando, E ela também trabalhando, pesquisando, Ajudando também o trabalho dos amigos espirituais, Inclusive nessas viagens, Que não são passeios no mundo espiritual, Ela trabalhava para se instruir, Para ajudar, Para socorrer a todos os necessitados. E olha que coisa curiosa, Em 1942, Ela então, com 42 anos, Vai ficar como se fosse uma espécie de coma, Por dois meses, Quando então ela tem a informação, Que foi uma verdadeira cirurgia perispiritual, Para que ela se recomposse, Por conta das recordações do passado. Ela vai dizer, Que Paulo Estevam, Seria o livro mais belo e mais importante, Depois das obras da codificação de Kardec, E do mesmo Saulo, Que se apaga para o mundo, Para que o Cristo brilhasse, Ela também se apaga, Morrendo, Não é para somente a doutrina espírita resplandecer. Aqui são trechos de psicografias, Aqui a carta, Inclusive com a letra do nosso querido Adolfo, Bezerra de Menezes Cavalcante, E o livro mais conhecido, E o mais importante, Há quem diga que a submissão, Era psicografar somente esse livro, Memórias de um suicida, Do escritor português, Camilo Castelo Branco, Ele usa um pseudônimo, Camilo Cândido Botelho, Mas era um escritor, Que houver acometido suicídio, Depois de acometido da cegueira, De estar visitado pela irmã pobreza, E ele não suportando aquele sofrimento, Ele então tira sua vida, E é uma verdadeira tragédia, Para sua vida, Para a vida de seus familiares, E ele vai narrar tudo o que aconteceu com ele, E com mais alguns amigos no mundo espiritual, E todo o socorro, Que também eles recebem, De Deus nosso Pai, De Maria, A mãe de Jesus, Não é que nós vamos ver aqui, Que desde, No livro também, Memórias do Suicida, Nós temos a informação, Do próprio Cristo no diálogo, Jesus dizendo, Entreguei-os, Já muito, A direção de minha mãe, Falando então, Dos nossos irmãos suicidas, E, curioso, O livro demorou 28 anos, Para ser publicado, Porque ela recebe aquela obra monumental, E ela percebe, Que não tem conhecimento suficiente, Para a publicar, E vai pedir, A Leó Deni, Ajuda para a revisão do livro, Porque o livro é escrito, Por um autor, Que não era espírita, Camilo Castelo Branco, Não era espírita, Então, Precisava de alguém, Fazer a revisão, O espírito, Leó Deni, Aparece para ela, Sob o seu chamado, Leva então, A cópia do livro, Para o mundo espiritual, Faz a revisão, E depois, Traz para ela, Quando ela vai levar, A Federação Brasileira, A época, Os espíritos vão dizer, Não, Nós só estamos publicando aqui, As obras de Chico Xavier, Ela então, Sai desconsolada, Pense até em queimar a obra, Mas, Na hora que vai queimar, Uma mão azul, Se materializa, A impede, E diz, Aguarde, Não queime, Mais tarde, Esse livro, Poderá ser útil, Então, Passam-se longos anos, Até então, Quando ela tem a revisão, Do nosso querido, Leão Deni, E vai levar para a Federação do Espírito Brasileiro, Que, Agora, Um outro presidente, Já vai dizer, Mas, Que coisa maravilhosa, O seu trabalho, A sua humildade, Ter aceito com resignação, Não é? Quantos de nós, Com pouquíssimo tempo de doutrina espírita, Já vem com, Já chega na casa espírita, Com um livro psicografado, Debaixo do braço, Não é? Não, pessoal, Não é? O treino, O exercício, O cuidado, Tem muitas obras, A gente tem que ter essa cautela, Para manter as boas obras espíritas, Não é porque a renda vai ser revertida, Para uma instituição beneficente, Que isso justifica, Não, Não justifica, Kardec era extremamente criterioso, Com a publicação de obras espíritas, Então, Ela vai, Mas, Chegando lá, Bantuíde Freitas, Vai lhe dizer, Mas, Ivone, A que a Federação receber, Tem que estar datilografada, No espaço duplo, E ela, Não tinha máquina de escrever, Mas, A providência divina intercede, E vai então chegar, Um sobrinho lhe presenteia, Com a máquina de datilografar, Não sei se vocês já viram falar, Daquilo, Não é? Era uma espécie de computador, Que na hora que você vai digitando, Já vai imprimindo na mesma hora, Fazendo um barulhinho engraçado, Não é só que não tem, Control C, Control V, Dela é tácia, Não, Não tem nada disso, É só direto no papel, Não é? Vamos avançar por conta do tempo, Foi esperantista, Escreveu vários artigos também, Para a Federação Estrada Brasileira, Os amigos dela, Doutor Bezerra de Menezes, Leão Deni, Bittencourt Sampaio, Entre vários outros, Como Frederic Chopin, Camilo Castelo Branco, Leão Tolstói, Não é? E aqui nós temos, Não é? O desencarne de Ivone Pereira, No ano de 1980, Ela previu a data do seu desencarne, Faleceu no dia 9 de março de 1984, Durante uma cirurgia cardíaca, Para colocar inclusive o marcapasso, Que não chegou nem a ser colocado, Ela avisou, Não guastem dinheiro comigo, Com a cirurgia, Com nada, Porque já é chegada a minha hora, Mas então, Realmente ela não suporta a cirurgia, E depois de 13 dias somente do seu desencarne, Ela já traz uma comunicação na Federação Estrada Brasileira, Mas foi uma vida de renúncia de dificuldades, Como nós vimos aqui, Não se casa, E olha que coisa curiosa, Quando ela já estava idosa, Como ela se tornou esperantista, E se correspondia através de cartas, Com outros esperantistas em todo o planeta, Um polonês, Se encanta para aquela mulher, Era Roberto de Canaleiras, É encarnado, O grande amor de suas vidas, E ele, Uma informação só, Antes que eu esqueça aqui, Chico de Xavier vai dizer, Evone, Doutor Bezerra tem um carinho muito especial por você, Vocês tem ligação de vidas passadas, Ela é mesmo Chico, E ele vai dizer, Doutor Bezerra foi seu pai, Em uma de suas vidas, E por isso é todo aquele carinho, Do médico dos pobres, Do kardec brasileiro, Pela nossa querida Ivone, Então, Todo aquele cuidado, E ela, Ao mesmo tempo, Então, Se encanta com aquele jovem só, Que ele já era casado, Tinha família muito mais nova que ela, Mas ele enlouquece, E quer vê-la de qualquer maneira, Diz que vai deixar a Polônia, E vir de navio para o Brasil, Para conhecê-la, E ela diz que não venha, Mas ele vem, E, Aquele dilema, Porque era realmente o grande amor, Ela percebia isso também, Quando ele chega no Rio de Janeiro, Ela não vai ao seu encontro, Porque ela renuncia, Aquele encontro, Para que não, Ele não desmanchasse a sua família, O seu casamento, Por causa dela, E ela sabia que naquela encarnação, Não estava programado o casamento para ela, Então, Veja que renúncia, Que coisa bonita, Que resignação dessa mulher, Que passou a vida de muitos sacrifícios, E dores, Lutas, De uma suicida reencarnada, Mas que vai, Ser uma vitoriosa, Chico Xavier vai dizer que Ivone Pereira, É uma heroína silenciosa, Que todos temos muito que aprender com ela, Então, Vejam como foi grandiosa, Nossa querida Ivone Pereira, Não é? Aí todas as lições que ela buscava, Há vários livros, Como nós comentamos aqui, Mais de 20 livros, De sua psicografia, Ou de sua própria lávra, E, Também algumas biografias, Como A Luz do Consolador, Aliás, O voo de uma alma, Me perdoe, De Pedro Camilo, Uma heroína silenciosa, Pelos caminhos da meninidade serena, E Ivone, A média iluminada, De Zé Juntz Cestini, Bom, Ivone, Então, Já deu o recado, Vamos correr, Que tem mais gente para a gente falar, Bom, Agora nós vamos falar sobre Joana de Cusa, Joana de Cusa, Vocês lembram do livro Boa Nova, Nós temos mais informações, No livro psicografado, Do Chico Xavier, Do nosso querido, Humberto de Campos, E ele vai trazer informações, Que não estão no evangelho, Nós temos pouca informação no evangelho, Como está lá em Lucas, Mostrando que Jesus, Era auxiliado por muitas mulheres, Como Joana de Cusa, Como Maria Madalena, Não é como Suzana, Que o ajudavam com suas posses, E pouca informação, Além disso, E Joana de Cusa, Humberto de Campos, No capítulo 15, Vai trazer a informação, De Joana, Mostrando que ela era casada, Com o alto intendente de Herodes Antipas, Não é Cusa o nome dele, Um homem rico, Mas extremamente devasso, Que se ora, Se tratava bem os judeus, Ora tratando bem os romanos, Queria estar bem com todos, E ela queria então, Que ele se tornasse cristão, Queria que ele entendesse a Jesus, Que ele não compreendia, Não aceitava, E ela, Como já houvera conhecido o mestre, Havia se encantado, Com a proposta do evangelho, Vai ter um encontro com ele, Na casa de Pedro, E Humberto de Campos, Traz a narrativa para a gente, Veja que coisa curiosa, O conflito que ela vivia no casamento, E a lição que Jesus vem nos deixar, Para também, Para todos nós, Em nossos casamentos, Agradece ao Pai, O haver-te julgado digna, Do bom trabalho, Desde agora, Teu esposo não te compreende, Alma sensível, Compreende-te-á, Um dia, É leviano, E indiferente, Isso é Jesus falando com ela, Ama-o, Mesmo assim, Não te acharias ligado a ele, Se não houvesse para isso, Razão justa, Servindo-o com amorosa dedicação, Estarás cumprindo, A vontade de Deus, Falas-me de teus receios, E tuas dúvidas, Deves pelo evangelho, Amá-lo ainda mais, Os sãos, Não precisam de médico, Além disso, Não poderemos colher uvas, Nos abróleos, Mas podemos amanhar o solo, Que produziu cardos, Espinhos envenenados, Afim de cultivarmos nele mesmo, A videira maravilhosa, Do amor e da vida, Joana deixava entrever, No brilho suave dos olhos, A íntima satisfação, Que aqueles esclarecimentos, Lhe causavam, Mas patenteando, Todo o seu estado da alma, Interrogou, Mestre, Vossa palavra me alevia, O espírito atormentado, Entretanto, Sim, Dificuldade extrema, Para o entendimento recíproco, No ambiente do meu lar, Não julgais acertado, Que lude por impor, Os vossos princípios, Agindo assim, Não estarei reformando, O meu esposo, Para o céu, E para o vosso reino, O Cristo sorriu, Serenamente, E retrucou, Quem sentirá, Mais dificuldade, Em estender as mãos fraternas, Será o que atingiu, As margens seguras, Do conhecimento com o pai, Ou aquele que ainda, Se debate, Entre as ondas, Da ignorância, Ou da desolação, Da inconstância, Ou da indolência, Do espírito, Quanto a imposição, Das ideias, Continuou Jesus, Acentuando a importância, De suas palavras, Por que motivo Deus, Não impõe a sua verdade, O seu amor, Aos tiranos da terra, Por que não fulmina, Com raio, O conquistador desalmado, Que espalha a miséria, A destruição, Com as forças sinistras, Da guerra, Da guerra, A sabedoria, A sabedoria celeste, Não extermina as paixões, Transformas, Aquele que semeou, O mundo de cadáveres, Esperto às vezes, Para Deus, Apenas com uma lágrima, O pai, Não impõe a reforma, A seus filhos, Esclarece-os, Num momento oportuno, Joana, O apostolado do evangelho, É o de colaboração, Com o céu, Nos grandes princípios, Da redenção, Ser fiel a Deus, Amando o teu companheiro, Do mundo, Como se fora, Teu filho, Não percas tempo, Em discutir, O que não seja razoável, Deus não trava contendas, Com as suas criaturas, E trabalha em silêncio, Por toda a criação, Vai, Esforça-te também, No silêncio, E quando convocada, Ao esclarecimento, Fala o verbo, Doce ou enérgico, Da salvação, Segundo as circunstâncias, Volta ao lar, E ama o teu companheiro, Como o material divino, Que o céu colocou em tuas mãos, Para que tares uma obra de vida, Sabedoria, E amor, Joana de Cusa, Experimentava um brando alívio, No coração, Enviando a Jesus, Um olhar de carinhoso, Agradecimento, Ainda ele ouviu, As últimas palavras, Vai filha, Ser fiel, E Jesus, Então, Toca o coração, Daquela mulher, Que passa, Então, A viver, Dedicada ao lar, Apesar de todas, As incompreensões do marido, Ele quebra, Fica pobre, Passa por uma penura muito grande, E ela o sustenta, Até o final da vida, Trabalhando, Ela com seu filho, Com muita dificuldade, Muitas lutas, E sendo cristã, Um dia, É aprisionada, Com os demais companheiros de ideal, E vai para a arena, Onde seria ateada fogo, A seu corpo, E a de seu filho, Imagine, Meus amigos, O sofrimento de uma mulher, De uma mãe, Ver o seu filho sofrendo, E quando ela está, Amarrada, Então, Ao apartíbulo, E o carrasco, Vem acender-lhe a tocha, Que quemaria seu corpo, O seu filho, Desesperado, Fala, Mãe, Abjura, Mãe, Abjura, O nome de Jesus, Não vês que vamos morrer, E ela diz, Não, Meu filho, Jesus era o justo, E nos deu a sua vida, Cala-te, Agora imagine o que é, O coração de uma mãe nesta hora, Vendo o filho, Pedindo, E ela sem poder atender, E o carrasco, Então lhe pergunta, Esteu mestre, Só vos ensinou a morrer? Não, Além de ensinar a morrer, Ele também nos ensinou, Amar-vos, Como eu vos amo, E então despede-se da vida, Quando as labaredas, Envolvem-se o corpo, Ela percebe que Jesus, Ali estava de mãos estendidas, Vem Joana, Porque ela fora fiel, Até o fim, Então vejam, O exemplo de tantas mulheres extraordinárias, Como nós estamos longe então, Dessas missionárias, Verdade? E Allan Kardec vai perguntar, Em O Livro dos Espíritos, Qual a missão mais importante, A dos homens ou das mulheres? Qual a resposta? Aqueles que não dormiram ainda? Das mulheres, é claro, Porque são elas que educam os homens, Não é assim? É verdade, Vamos mais, Maria de Nazaré, Vai ter que ser bem rápido falar de Maria, Por conta do tempo, Não vai dar tempo de falar de Maria, Não é? Aqui tem uma mensagem de Memei, E, Vocês lembram qual o maior amor que há para Jesus? Lembram que ele fala assim, Não existe amor maior do que esse, O que é aquele que dá a vida para os seus amigos, Não é? Parece alguém que se dedica aos filhos, Na escala de sentimentos, Alberto Almeida nos traz esse slide, E a gente vai ter então, O sentimento evoluindo do instinto, Para o desejo, Para a posse, Para a simpatia, Para o carinho, Devotamento, Até chegar a renúncia, Ao sacrifício, Não é? Aqui nós já temos, Não é? O amor das mães, Que vai ter devotamento, Renúncia, E até o sacrifício, Como Jesus nos deu, A sua vida, Para o amor à humanidade, E a maior virtude, Diz o livro dos espíritos, É aquela que é realizada, Sem o interesse pessoal, Sem querer nada em troca, Como as nossas queridas mães, Não é? Irmão Jacó, No livro Voltei, Fala da grandeza de uma, É, Professorinha, Que tinha filhos e alunos, Numa região muito pobre, E que ela é alçada, Para regiões mais felizes, Não é? Está lá no livro Voltei, Essa é a capa mais nova, Vocês tem lá então, Ele narrando, Ela vai para regiões, Mais altas que ele, Frederic Figner, Que houvera sido, Diretor da Federação Espírita Brasileira, Aqui no Brasil, Ele não tem autorização, De adentrar, Mas ela era uma mãe, E era também, Uma professora, Dedicada, A pessoas carentes, Então vejam, Toda a grandeza das mulheres, E das mães, Não é? Vocês se lembram, Qual o maior desejo de Chico Xavier? O maior sonho de Chico Xavier, Era ir para uma cidade, Onde ninguém o conhecesse, E ele pudesse, Se dedicar integralmente, A ajudar, As mãezinhas carentes, As gestantes, Com poucos recursos, Não é? Então vejam, O sonho que era, Do nosso querido Chico, Todo o carinho que ele tinha, Com as mães, Qual a maior escola de amor, Vocês sabem qual a maior escola de amor, Para a gente aprender o amor? É na família, É verdade, E qual a melhor profissão, Para se praticar bastante o amor, Pessoal? Aqui nessa hora, A gente coloca um vídeo, Eu vou, Não vou colocar, Por causa do tempo, Tá pessoal? Mas é um vídeo, Vocês procuram depois no YouTube, Chama-se, A melhor profissão do mundo, É um comercial da Procter & Gamble, P&G, Falando então, Sobre as Olimpíadas, As Olimpíadas de alguns anos atrás, E mostrando as mães, Educando os filhinhos, É uma coisa linda, Vale a pena, Se não der tempo, No final, A gente coloca esse vídeo, E o que vai fazer para ser salvo, Vocês lembram, Lá do Evangelho Segundo Espiritismo, No capítulo 15, Não é? Jesus diz que, No final dos tempos, Ele retornará com toda a sua cor de anjos, Passará à esquerda, Os bodes, E à direita, As ovelhas, E estabelece um único critério, A única coisa, Não é? Que a gente sabe, Que é necessária para a salvação, Não precisa ser espírita, Ser católico, Passar por rituais místicos, Aceitar Jesus, Não, Ele só pede uma coisa, Quem lembra qual foi essa única coisa, Que ele pediu, Não é? Quem vai continuar reencarnando na terra, Que se tornará um mundo regenerador, Um mundo muito melhor, Onde os espíritos endurecidos, Não terão mais autorização de reencarnar, Nós estamos caminhando para isso, A passos largos, E ele estabelece um único critério, E ele vai dizer, Tive fome, E me deste comer, Tive sede, E me deste beber, Estava nu, E tu me vestiste, Estive preso, Ou enfermo, E tu foste me visitar, Estive sem abrigo, E tu me acolheste, Então Jesus faz da caridade, O único critério, Para a salvação, E por isso nós dizemos, Que fora da caridade, É que não há salvação, Não é fora da igreja, Fora da religião, Não, Mas é fora da caridade, E o que é que parece isso aqui pessoal, Quem que faz isso aqui, Quando a gente está com fome, Da comida, Sede da bebida, Bota roupa na gente, Não é? Está preso, Está enfermo, E vai nos visitar, Quem que faz isso? As mães, As mães, Exercitam a caridade, Nós somos mais, Bela acepção, Então vamos nos esforçar, Aqueles que não podemos ser mães, Não é? Vamos adotar emocionalmente, Uma criança, Num abrigo de crianças, Num orfanato, Vamos visitar, Uma vez por mês, Levar um brinquedo, Levar um pedacinho de bolo, Enfim, Dar amor, Para essas crianças, Que o amor, É o alimento das almas, E também, Opa, Chegou aqui, Um negócio de, De vírus aqui, Dar também, A orientação, O amor, E a orientação, Que essas crianças, Tanto necessitam, Na verdade, E aqui, Essa mensagem, A gente vai deixar, Para o finalzinho, E aqui, Com Maria de Nazaré, A gente vai lembrar, Da sua obediência, A Deus, Nosso Pai, Vejam o que ela vai dizer, Na passagem, Chamada em Anunciação, Quando, Um espírito superior, Anjo Gabriel, Vai lhe dizer, Alegra-te Maria, Ó cheia de graça, Pois o Senhor é convosco, Bendita és tu, Entre as mulheres, E ele acrescenta, Não temas Maria, Porque conquistaste, A benevolência do Senhor, Conceberás, E darás luz a um filho, E tu o chamarás, Jesus, Ele será grande, E será chamado, O filho do Altíssimo, E qual é a resposta, Aquela menina, Que se acredita, Ter treze, Quatorze, Quinze anos de idade, Dezesseis no máximo, Ela vai dizer, Eis a serva do Senhor, Eis a escrava do Senhor, Faça-se em mim, Segundo a sua vontade, Ou segundo a sua palavra, Depende da tradução, Não é? E aqui, A gente vai deixar, Isso aqui para o final, Vamos correr, Tem mais duas para falar, Joana Dark, Eita, Joana Dark, Tinha muita coisa para falar, Essa é uma palestra, Que a gente também tem, Chamada Joana Dark Média, Uma visão espírita, Eu acho que é melhor apagar as luzes, Mas, como você tinha apagado, Fica melhor a luzidade, Só aqui, Daqui da frente, Foi um dos maiores fenômenos mediúnicos do Ocidente, Tá bom, Assim já está, E uma das maiores heroínas da humanidade, Exemplo de fé, De dedicação, De coragem, Estuicismo e Renúncia, Ela nasceu no dia 6 de janeiro de 1412, Na pequenina, Do Rémi, Hoje, Do Rémi, La Pusselle, Que significa, A donzela, Em francês, Eu não sei nada de francês, Me perdoem, Tá? E o seu desencarno, No dia 30 de maio, De 1431, Com apenas, 19 anos de idade, Meus amigos, É impressionante, O que essa menina fez, Não é? Vocês lembram da guerra dos 100 anos, A França estava dividida, O avanço de Charles, Rei da Inglaterra, E sua aliança, Com uma parte dos franceses, Chamados borgonheses, Não é? E Carlos VII, O rei da França, Deposto e aquado na cidade de Chinon, E foi aquela confusão, Porque a França, Então, derrotada, Os exércitos, Não é? Praticamente vencidos, E uma menina, De apenas 13 anos de idade, Que desde mais novinha, Já via e escutava, Os espíritos, Ela vai dizer, Que se tratavam de São Miguel, De Santa Catarina, Catarina de Siena, E de Santa Margarida, Então, Ela vai escutar a voz desses anjos, Que vão dizer a ela, Vão mostrar-lhe um quadro, De uma jovem, Que vai salvar a França, Do julgo inglês, E ela fica muito surpresa com aquilo, E os espíritos ajudavam, Não é? Ela era pastora analfabeta, E ainda pequenina, Cuidava das ovelhas, E os espíritos diziam, Olha, Tal ovelha está em perigo, Tal ovelha está preen, Não é? Ela vai ter bebezinho, E ela já sabia e cuidava, Tudo com muito carinho, Quando chegava uma tempestade, Todos os espíritos ajudavam, E ela quase todos os dias, Ia para a igreja, O conselho dos espíritos, Era sempre que visitassem a igreja, Não é? Etc, Não é? Ela filha de agricultores, Não era católica devotadíssima, Confessava-se sempre também, E a orientação dos espíritos, É que ela buscasse sempre a igreja, Que estivesse sempre orando, E assim por diante, Não é? Então, Desde os 13 anos, Ela vai escutar a voz dos santos, Já falamos aqui, Etc, E um dia aparece, São Luís, O patrono da França, Não é? O protetor da França, Ele vai dizer, Joana, Você era aquela jovem, Que nós mostrávamos, Que iria salvar a França, Meus amigos, Se o nosso país estivesse em guerra, Tivesse vencido, E nós precisássemos juntar uns exércitos, Para lutar, A gente ia chamar quem, Para comandar o exército? Um general, Um homem corajoso, Experiente, Destemido, E o que é que o mundo espiritual faz? Escolhe uma menina, Com apenas 16 anos de idade, Para que ela fosse comandar os exércitos da França, Ela vai encontrar um senhor, Um dos generais, Chamado Roberto de Bradencu, E ele vai levá-la, Então, Depois de muita confusão, Porque ele não acredita nela, Mas ela narra, Batalhas que estavam acontecendo, Com a jornada dos arenques, Dos arenques, Por conta do mercado do peixe, Não é? Ele se surpreende, Então, Depois de várias revelações, De ir submetê-la à igreja, De verificar, Inclusive, Se era ela virgem ou não, Não é? E ela, Então, Diz que sabe onde está, A espada misteriosa, Que estava assumida, Uns dizem que era de, De Carlos Martel, Outros de Santa Catarina de Siena, E ela foi reconhecida, Porque ela vai, Ela está em tal local, Vai até a igreja, Onde se encontrava, Debaixo do túmulo de Santa Catarina, Debaixo de um mármore, Está a espada, Na vertical, Ela desembainha a espada, Que foi reconhecida, Porque continha seis cruzes, Que era o símbolo, De que estava perdido, E havia um mito também, Uma lenda de mais de 200 anos, Que quando a França estivesse passando, Por um grande padecimento, Uma jovem de Lorena, Uma donzela de Lorena, Uma moça virgem, Não é? Iria salvar a França, E aí, Agora, As duas lendas, A da espada, Que quando seria encontrada, Também promoveria a vitória, E também, A menina da cidade, Da região de Lorena, Do reino e fica na região de Lorena, E ela então sai, E o povo ganha um ânimo, Não é? Os exércitos todos, As pessoas ficam, Aquilo vai de boca em boca, E ela vai até Chinon falar com o rei, E o rei diz, Não, Vamos demoralizar, Essa mulher deve ser uma louca, Uma psicopata, Não é? Uma pessoa desequilibrada, Ou uma espiã, E quando ela chega, Não é? O rei, Antes disso, Vai dizer, Não, Vou pegar aqui um dos meus amigos, Olha amigo, Faz o seguinte, Eu vou lhe dar as roupas do rei, O manto, Vou colocar você aqui no trono, E você faz de conta que você é o rei, Para a gente desmascarar essa impostora, Está certo? Porque se ela realmente escuta as vozes dos espíritos, Eles vão dizer a verdade, Quando então ela entra, A corte toda, Olhando naquela que eu queria acontecer, E ela vai até aquele homem, Que estava sentado no trono, Pega a sua mão para beijar, Quando pega a sua mão, Olha para eles, Você não é o rei de França, Você não é Carlos VII, As minhas vozes estão me dizendo, Que você não é o rei, E aí ela se vira, E sai procurando no meio da multidão, O rei que estava escondidinho, E diz, Você é Carlos VII, Se ajoelha, E diz, Eu sou, A donzela de Lorena, Que vem salvar a França, E aquela menina que chegava ali, Para ser humilhada, Sai, Com a ajuda, Com a companhia de seis dos generais, Que ali restavam, E os do exército estão sem nímulos, Os jovens, Begam as armas, Os idosos, Toda a França fica apovada, E ela vai para uma grande batalha, Batalha para resgatar a cidade de Orleans, Uma batalha triunfal, Inexplicável, Os espíritos orientavam, Quando é o horário para ir, Até mesmo, Ela dizia, Não, Antes de sair para a guerra, Nós temos que orar, Nós temos que nos confessar, Mas como, A gente vai matar, Como é que a gente vai rezar? Ela disse, Não, Mas não vamos para a guerra, Para matar, Não vamos salvar a França, E aí, Depois de muita conversão, Três dias, Eles segurando, Não, Aí concordaram, Porque ela só saia, Se todos fizessem preços, Fossem confessados, E pedia para não matar os prisioneiros, Para alimentar os feridos, Cuidar de todos aqueles que estavam precisando de ajuda, Mandava emissários, À frente, Para pedir, A rendição do inimigo, E dizia, As minhas vozes, Que vêm de Deus, Vão promover a batalha, Vocês tem que se render, Senão vocês vão morrer, E os ingleses, Achavam aquilo uma piada, De mau gosto, E ela vem sendo, Batalha, Pós batalha, Até que um dia, Ela, Vítima do próprio rei de França, Porque eles, A corte já dizia, Olha, Cuidado, Você é o, Porque ela coroa, Carlos VII, Como imperador da França, Na catedral de Reims, E ela, Ele vai ter a informação, Então, De que ela, Ela que é a rainha, Não é ele, Porque o povo adorava Joana d'Arca, E aí, Começa a ficar com medo, E a igreja, Nessa mulher, Deve ser uma bruxa mesmo, E tal, E começa aquela coisa toda, Ele dá em cima dela, Se interessa por ela, Mas ela não quer, Não aceita, E quando então, Ela vai defender uma cidade, Compièg, Ele não dá o suporte, Ela é presa, Pelos próprios franceses, Borgonhias, Passa algum tempo com ela, Vendem-na por 30 moedas, De ouro, Para a Inglaterra, Que não satisfeita, Em querer matá-la, Diz, Não, Vamos declarar ela, Como uma bruxa, Como uma herege, E pede para a igreja, Para os bispos, Que estavam sob o domínio inglês, Para condená-la, E assim, Meus amigos, Joana vai padecer muito, Aquela menina, De 16 anos de idade, Aos 18, Ela é presa, E ela vai ficar, Um ano, Sendo torturada, Inquirida, Faziam interrogatórios, Duas vezes por dia, Deixavam-no de pé, Segurando pesadas correntes, Passando muito fome, Muito frio, Tentaram envenená-la, Colocaram um peixe, Com veneno, Ela se alimentou, Quase morre, Mas, Não, Não deixem ela morrer, Porque senão vai ser pior, Nós queremos que ela, Seja condenada, E queimada viva, Como uma bruxa, E aí então, Auxiliou-na, Para que ela se recuperasse, E ela já pedia a Deus, A sua própria morte, E ela tinha muito medo, De ser queimada viva, Os espíritos lhe ajudavam, Na hora das respostas, Quando os bispos, Dezenas deles, Estavam ali, Tentando fazer aquela inquisição, E ela inspirada, Dava cada resposta, Iluminada, Serena, Ela alertava, Os dizia, Porque eles perguntavam, Esse aqui é o livro, Joana d'Arcimédio, De León Denis, Que vocês podem procurar, Ela dizia, Inclusive, A hora de atacar, Sabia no dia, Que ela ia ser, É ferida, Teve um dia, Que ela foi ferida, Quase de morte, Sangrando muito, E mesmo assim, Pede para ser colocada, No cavalo novamente, E luta, Vai dizer para o rei, Que ela não vai durar, Mais do que um ano, Seria necessário, Então, Que aproveitassem bem, Aqui é uma ilustração, Nós não temos fotografia, Daquela época, Da cidade de Orleans, A sua prisão, O processo, E olha o que ela falava, Toquei em Santa Catarina, Que me apareceu visualmente, E eles perguntavam, Beijaste ou abraçaste Santa Catarina, Ou Santa Margarida? Perguntam-lhe, Abracei as ambas, E ressentiam perfumes, É bom se saiba, Que ressentiam perfumes, Noutro interrogatório, Exprime-se assim, Vi São Miguel e os anjos, Com os olhos do meu corpo, Tão perfeitamente, Como vos vejo, E quando se afastavam de mim, Eu chorava, E bem quisera, Que me levassem consigo, Ela sentia tão bem, Na presença dos amigos espirituais, Que pedia para ir com eles, Não é? Então, Ela vai, E vai ter um sério problema, Teve um bispo, Bispo de Lisier, Zanon de Castiglione, Ele, Ao manifestar pela condenação, Fundamentou seu voto, Dizendo que Joana, Era de muita baixa condição, Para ser inspirada por Deus, Porque ela era analfabeta, Não sabia nem escrever, Nem o seu nome, Ela assinava com uma cruz, Realmente, Quem teriam pensado, Semelhantes respostas, Os apóstolos do Cristo, Aqueles humildes, Artífios e pescadores, Da Galileia, E o próprio Cristo, Filho de um carpinteiro, Quer dizer, Só porque ela não era culta, Não podia ser, Uma missária do Cristo, Olha que absurdo, Não é? E faziam barulho, Faziam confusão, Faziam perguntas, Para constrangê-la, Colocavam difícil, Ela foi violentar, Tentaram violentá-la na prisão, Mas ela resistiu, Essa mulher passou, Meus amigos, Um sofrimento imenso, Que grandeza, Que coragem de Joana, Ela é um exemplo, Para todos nós, De resignação, De coragem, De fé, E de submissão, A vontade de Deus, Eles então, Fazem tudo, Para submetê-la, Falsidade, Só registravam, No processo, Só o que é contra mim, E nada do que é, A meu favor, Não é? Apesar dela não saber ler, Os espíritos falavam, Ela falou isso, Houve falsidade, Nada de juração, Inclusive, Que ela não sabia, Que estava assinando, Uma série de problemas, Porque ela vai passar, E ela então, Meus amigos, Na noite anterior, A sua morte, Ela vai ser torturada, Não, Vamos torturar mais ainda, Pode ser que, Com a tortura mais forte, Ela vai resistir, Hoje existem documentários, Se vocês procurarem, Nesses canais, Como Discovery Channel, History Channel, Tem documentários, Estudando como é, Que Joana Dac, Conseguiu sofrer, A tanta dor, Como é possível, Alguém passar por tanta dor, Tantas torturas que ela passou, Foi torturada, Durante 16 horas, Ela desmaiava, Dizendo as minhas vozes, Vem de Deus, Ela não abjurada, Mas então, Ela é condenada, Para a igreja, Como, É, 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 Como bruxa, E ela então, Porque ela vestia-se, O roupa de homem, Para lutar com uma armadura, Então, Isso também era considerado um absurdo, Porque havia no Antigo Testamento, Esta recomendação, Que os homens tem que se vestir, Como os homens, E mulheres, Como as mulheres, Coisas, Do Antigo Testamento, Que foi modificado, Revogado, Aperfeiçoado, Dar-lhe cumprimento, Como Jesus o fez, Em relação ao Antigo Testamento, Eu visto o que foi dito, Eu, porém, Vos digo, E trazia a nova informação, E Joana então, Procegue, Firme, Ela então, É ajudada pelos amigos espirituais, E vai ter a informação, Então, Da sua morte, Vai para a, A fogueira, Mais de um metro de fogueira, Que teve que ser acendida, Três vezes, Para que não sobrasse nada, Do seu corpo, Para não ser cultuado, Ela então, É amarrada ao patíbulo, E ela, Antes da execução, Se confessou, E como gol, Vestido, Entrou vestido de branca, Na praça, Cheia de gente, E ao contrário, Do que acontecia sempre, Nas execuções públicas, Que havia muito murmúrio, Muito alvoroço, Desta vez, Estava um silêncio, O sepulcral, As pessoas, Estavam sem entender, Como é que Joana, Ia ser queimada viva, Por que, Que ela estava sendo condenada, E após ler, O seu veredito, Ela foi queimada viva, Suas cinzas, Foram jogadas, No rio Sena, Para que não se tornasse, Objeto de veneração pública, As labaredas rubras, Ardentes, Sobem, Sobem mais, E lamba-lhe o corpo, Viginal, Suas roupas fumegam, Ela que se torce, Nas ataduras do ferro, Alguns minutos depois, Em voz estridente, Lança a multidão silenciosa, Aterrorizada, Essas retumbantes palavras, Sim, Minhas vozes vinham do alto, Minhas vozes não me enganaram, Minhas revelações eram de Deus, Tudo que fiz, Filho por ordem de Deus, Suas vestes desincendiadas, Se tornam uma das centelhas da imensa pira, E com um grito sufocado, Supremo apelo da mártir de João, Ao mártir do Gógata, Jesus, E nada mais se ouviu, Além dos estalidos, Que o creptar do fogo produz, Um inglês teria dito, Estamos perdidos, Queimamos, Uma santa, Essa é a narrativa de Leão Deni, No livro, Joana d'Arc, Médio, E ele vai perguntar, Será que Joana sofreu muito? Alguns dizem que ela sofreu, Durante 15 minutos, Como está no livro, Joana d'Arc, Por ela mesma, Psicografado pela médium Hermância Dufour, Antes, inclusive, De O Livro dos Espíritos, É do ano de 1855, Essa obra, Allan Kardec demonstra, Inclusive, Como os espíritos, São capazes de produzir, Obras de grande fôlego, Logo no primeiro exemplar, Da revista Espírito, De janeiro de 1858, Ele narra o livro, De Joana d'Arc, Por ela mesma, Psicografado pela Hermância Dufour, Que foi uma das médias, Que fez a revisão, De O Livro dos Espíritos, Com o senhor Allan Kardec, E aí, A Leão Deni analisa, Terá Joana sofrido muito? Ela própria nos assegura que não, Poderosos fluidos, Diz-nos, Choviam sobre mim, Por outro lado, Minha vontade era tão forte, Que dominava a dor, E ele faz uma análise, Apoucaram-na, Com isso, Diminuíram-na, Com isso, De maneira alguma, A partir desse momento, É que ela se torna, Verdadeiramente grande, Maior do que era, Por efeito, De suas vitórias, As provações, O cativeiro, O martírio suportado, Com tanta nobreza, A elevarão, Acima dos mais ilusos conquistadores, E a sublimarão, Aos olhos da posteridade, No cárcere, Diante do tribunal de Juan, Sobre a fogueira, Mais imponente, Do que no tumultuar, Dos combates, Ou na embriaguez do triunfo, Sua atitude, Seus sofrimentos, Suas palavras inspiradas, Suas lágrimas, Sua dolorosa agonia, Farão dela, Uma das mais puras glórias, Da França, Um alvo da admiração, Dos séculos, O motivo dos ilus, De todos os povos, A adversidade, Lhe adornará a fronte, Como a auréola sagrada, Pelo heroísmo, Com que recebe a dor, Pela grandeza da alma, Nos reveze, Em presença da morte, Virá a ser justa, Causa de orgulho, Para todos aqueles, Dos quais, Vivam, E palpitam, O sentimento, Da beleza moral, E o amor ao seu país, É bela a glória das armas, Porém, Só o gênio, A santidade e o martírio, Têm direito, As apoteosas da história, No dia 9 de maio de 1920, Cerca de quase 500 anos, Meus amigos, Depois de sua morte, Joana d'Arc, Foi re, Definitivamente reabilitada, Sendo canonizada, Pelo Papa Bento XV, Era agora, Santa Joana d'Arc, Em 1922, Foi declarada, Padroeira da França, Hoje a padroeira da França, É Joana d'Arc, E até, Quando na primeira, E na segunda, Grande guerra mundial, Os soldados franceses, Estavam batidos, E eles colocavam panfletos, Desenhos, Lembrando, Da donzela de dormir, Essa virgem de Lorena, Essa menina, Que vai lutar, Embanhando a espada, Pela confiança, Do mundo espiritual, E de Deus, Nosso Pai, Retorna então, Ao mundo espiritual, No dia 30 de maio, De 1431, Com apenas, 19 anos de idade, Esta é uma atriz, Que fez um dos filmes, Joana d'Arc, Um dos melhores, Que eu recomendo, Há vários, Mas esse é muito belo, A atriz é Lili Subiesky, E o filme chama-se Joana d'Arc, Tem ela na capa do DVD, Bom, meus amigos, Depois de tantas mensagens, Não vai dar tempo, De falar sobre Maria Madalena, Mas a gente vai poder, Então, Ler uma poesia, E, Se vocês me permitirem, Para a prece, Eu queria colocar uma mensagem, De homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Pronto, Então, Vamos fazer isso, Aliás, Eu faço a prece em seguida, Da mensagem, A mensagem, É uma homenagem às mulheres, É de Wanderlei Pereira, Já desencarnado, Um jornalista, Muito querido e dedicado, Trabalhador espírita, Médio, Notável, Que trabalhador, Daqui de Brasília, Lá de Fortaleza, Do grupo espírita Paulo Estevam, É a narrativa, Está na voz, De Nonato Albuquerque, Não é? E, Foi, inclusive, Produzido um CD, Para ajudar um centro espírita, O João Evangelista, E, nesse CD, Nós temos várias músicas, E mensagens muito belas, Não é? Para ajudar aquela instituição, Que hoje já está reerguida, Com a ajuda de todos vocês. Além da segunda pala, A mulher foi feita, De uma costela do homem, É fruto da cultura machista oriental, O homem que nasce da mulher, Depende dela, E seu amor, Da sua dedicação, E do seu caráter, Fala-se mais da mãe de Jesus, Do que do pai, É ela, Maria, Que se mantém firme, Ao pé da cruz, Testemunhando a coragem, Do amor maternal, E junto dela, Uma outra mulher, Matamena, A pecadora, Dá provas da sua gratidão e lealdade, Ao Rabone, Que um dia, A retirou do lodo moral, Para o jardim da fé, E da esperança na vida. Enquanto os homens haviam se dispersado, Temendo as sobras, Da brutal agressão, O seu mestre, Lá, Estavam as mulheres, Compartilhando o seu calvário, É Verônica, Quem lhe limpa o suor, E o sangue, Da coroa de espíritos, É Joana de Cruza, Que é amarrada, Ao poste da projelação, E da morte, Em seu nome, Marta e Maria, Lhe dão provas, De dedicação e desmeio, Nas visitas à Betânia, É a Samaritana, Que lhe serve, Com a água pura, Do poço de Jacó, Em Cicado, É Maria de Nazaré, Sua mãe, Que lhe pede, Que transforme água em vinho, Nas botas de Caná, Da Galileia, Para servir, A alegria dos convidados, É a pecadora, Que lhe limpa os pés, Enfrentando a própria, Dos fariseus, Na casa de Simão, Não foi nenhuma mulher, Que o beijou na face, Para entregá-lo, A soldados romanos, Nem foi a mulher, Que o negou, Na frente do palácio, Em Caifás, Não foram as mulheres, Que cuspiram o gosto, Nem rasgaram as vestes, Pelo contrário, A própria mulher de Pilatos, Pediu ao marido, No tribunal, Para que não o condenasse, Vejam que não foi a mulher, Que jogou uma bomba, Sobre Hiroshima, E outra em Nagasaki, Mas foram mulheres, Como Madre Teresa, De Calcutá, E mandou-se, Na família, E o início, E o líder, No Brasil inteiro, Que lutaram, Em defesa dos pobres, E dos leprosos, É uma grande mulher, Zilda Armas, Que comanda o maior, Batalhão de voluntários, No Brasil, Em defesa da vida, Elas são a cima, Mais conhecidas, Pela coragem e coração, Quando não são elas, Os gênios do bem, São as suas inspiradoras, Cedo desde os 17 anos, Um naturalista de Genera, Dizia que via pelos olhos, Da mulher, E outro gênio, Torque Vídeo, Deixou esse depoimento, Sobre a mulher, Seria impossível, Acabar minha tarefa, Se não tivesse, Sempre junto de mim, A serenidade, Da alma de Maria, Bem-aventuradas as mulheres, Diria o Cristo, Se tivesse de saudá-las, Um dia que lhe é dedicado, Então vamos fazer a nossa prece, A gente vai ler uma poesia de Amor Ornelas, Ficografada por Chico Xavier, Está no livro Parnasso de Alentúmulo, Da editora da Federação Espírita Brasileira, Ela se chama Ave Maria, Ave Maria, Senhora, Do amor que ampare e redime, Ai do mundo, Se não fora, A vossa missão sublime, Cheio de graça e bondade, É por vós que conhecemos, A eterna revelação, Da vida em seus dons supremos, O Senhor sempre é convosco, Mensageira da ternura, Providência dos que choram, Nas sombras da desventura, Bendita sois vós, Rainha, Estrela da humanidade, Rosa mística da fé, Lírio puro da humildade, Entre as mulheres sois vós, A mãe das mães desvalidas, Nossa porta de esperança, E anjo de nossas vidas, Bendito o fruto imortal, Da vossa missão de luz, Deja a paz da manjedoura, As dores além da cruz, Assim seja para sempre, Ó divina soberana, Refúgio dos que padecem, Nas dores da luta humana, Ave Maria, Senhor, Do amor que ampare e redime, Ai do mundo, Se não for, A vossa missão sublime, Então, Mãe querida, Abençoa todas as mulheres da terra, Que são instrumentos do amor de nosso Pai, Entre todos nós, Abençoa as famílias, Os nossos jovens, Nossas crianças, Abençoe-nos, então, Toda a humanidade, Tão carente, Do teu amor, E que o nosso Pai, Possa estar sempre conosco, Hoje, Agora, E para todos sempre, E para todos,